Amigas e amigos do Sofá de Pobre Masquetal, sou Romário Oliveira e o assunto de hoje, agenda oficial do gremista para o mês de outubro. Seguindo a premissa do grande mestre Bolzã, nós iremos passo a passo, sem colocar carroça na frente dos bois, sem atropelar ou acelerar com euforia ou marketing exagerado. Então, primeiro passo, esquecer um pouco a Libertadores e dar uma atenção especial ao brasileirão. Corinthians, o primeiro desafio. Hora de somarmos pontos para garantirmos uma boa colocação no campeonato nacional. A meta é chegar no G4. Depois, será a hora do espírito copeiro sobrenatural calar o Maracanã. A gente fica com pena dos flamenguistas. Estão eufóricos. O clube gastou muito. Montaram um grande time. Mas, por melhor que seja, Flamengo é só um time. E deu o azar de, em plena Libertadores, ter que encarar o Grêmio Copeiro. Terminada essa fase, iremos sentar para ouvir o que a mídia de São Paulo e Rio de Janeiro terá a dizer. E também aguardaremos o final do humor negro das piadas de português que estão poluindo o nosso futebol, tendo o senhor Jesus de porta-voz. E com relação à torcida colorada, o que faremos? Nada. Não precisa. Porque eles são uma tragédia anunciada. O seu time, fraco, mediano, treinado por um técnico inexperiente, sendo vendido como favorito a tudo, melhor em tudo, maior em tudo e que não ganha nada, como já era anunciado, irá despencar pelas tabelas. Aí eles não terão como justificar e voltará o velho blá 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 blá. Viverão de passado, tentando desmerecer as conquistas tricolores e apelando para a flauta às burras. Grêmio não tem mundial, Grêmio não tem estádio. Aquela razão de chacota de sempre. Então é isso, meus amigos. Agenda passada. Respirem fundo. Levamos um susto no primeiro jogo na arena. O Flamengo teve a chance de matar. Mas ainda estamos vivos. E o Grêmio não joga mal duas partidas seguidas. O Palmeiras que o diga. 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 O Palmeiras que o diga.